Oi gente, hoje vamos de ovos cozidos, vamos, o importante é não sair do foco da dieta gente, salada de alface, ovos, são dois ovos cozidos, eu parti assim no meio tá gente, feijão carioquinha e o arroz né, quatro colheres de sopa de arroz, olha que prato lindo, bonito, colorido e cheio Ai meu Deus do céu, folhinha queimada, olha gente, não é bicho não, é folha queimada, tá vendo? Queimada de geladeira Aqui eu tenho o suco da casta do abacaxi, com as doções No outro vídeo falaram que com essas unhas eu não tô fazendo salgado, tô fazendo salgado sim gente Até mesmo porque Eu boto luva, não me atrapalha em amassar, olha a bolinha, achei, ó Eu pego aqui ó, tá vendo? Mexi assim, rodo, aí vou batendo assim, alvorar e recheio Mas já já ela vai sair Porque a cutícula tá crescendo A cutícula não, a unha Tem vídeo novo lá no outro canal, viu gente? Não precisa nem compartilhar Não precisa nem compartilhar Esse é pouquinho Gente, assim, independentemente dessa unha esquia Parece que ela é grande assim, mas ela não é tão grande Ela é maiores Mas eu lavo louça, faço comida Eu lavo roupa, tô batendo roupa Hoje eu vou ver trabalho Entrevista Tô aguardando, né, o resultado E... E... Hoje foi dia de ir no médico Porque saiu risada nos exames Né E eu tive que ir Ultimamente, meu filho tá saindo tarde Minha vida tá muito corrida E eu realmente tô comendo tarde Aí que eu tô pegando o jejum temitente Né Essa aí me ajuda Ai, peraí, gente Me engasguei Gente, bebê doa Me engasguei Deu alterações no meu exame, gente Eu sei que tem várias pessoas que me falam aqui Ah, Tia Mel Não tem o que falar da sua vida Ah, que eu partilho dessa intimidade Gente, quando eu converso com vocês Eu converso Com quem eu considero Com quem as pessoas que comentam aqui A grande maioria Eu considero como amigos Sabe Aí deu um probleminha lá no Glicose Engarrei feio E colesterol Não vou falar nome de remédio, gente Porque O YouTube, ele Tende a reter os vídeos da gente Quando a gente fala nome de medicação Mas aí Certo, Braddock O mestre falou que já era ser esperado Devido ao meu sobrepeso Mas a minha pressão Graças a Deus Glória a Deus Não tá subindo Beleza É 10 por 6 É 11 por 7 É 12 por 8 Aí Comprei Ah, tá ali em cima Ele passou um remédio Eu tenho que tomar 10 da manhã Não É, 10 da manhã Às 4 da tarde Comprei Como aqui Só vem com 30 Com o remédio Dá pra 15 dias Mas não tem problema não Daqui a pouco A gente vai dar do nosso jeito É só sair comprar E falta comprar outro Vou dar pro colesterol Porém Porém Ele falou Eu vou manter a dieta Que vai baixar Né, que vai baixar Falei pra que eu tô firme Na dieta Ele rachou Também é o mais magra Não me pesei Me pesei Que eu não vejo Ver a pressão Ah, eu me pesei sim Aí depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês O meu pezinho, tá? Acho que eu fotografei Eu gravei Vou ver Vamos ver também Porque o telefone tá terrível, gente Meu telefone tá uma benção Meu telefone só me convide Só me conforte Tô gravando Ele fecha O rapaz O rapaz da loja falou que É É Do mesmo sistema Demorou muito Ele vai parar de ver Vamos lá ver, né? Se me estiver Vê, revê não Dezembro Que eu consigo receber do YouTube Ele pedia dois Pro telefone Durar até tanto Que eu vou comprar Um de segunda mão Quieto, Bradó Ah Ah, deixa eu ver Eu comprei Eu comprei Segunda mão sim, gente Esse telefone Que eu tô falando com vocês Eu comprei Segunda mão Então Já tem dois anos Agora começou Desse probleminha nele O conserto dele É É Duzentos pau Eu falei Bato mais 50 Com o Com o Segundo Na mão Se bem que ele é Um bom telefone Viu Ele é um ótimo telefone A parte onde perguntou Ai, meu Deus do céu Eu tô com alergia Se eu não enjoo, né? Eu gosto muito de galinha, gente Gosto mesmo Essa semana eu tenho comido bastante galinha Amigo, uma coisa que eu não enjoo É galinha Nem galinha Nem peixe Carne Eu até enjoo Carne Carne vermelha Eu até enjoo Mas O frango E o peixe Eu não enjoo Eu achei uma questão de costume, né? Eu fui criada Comendo muita galinha Quando eu era criança, né? Como vocês sabem Fui criada em roça por vó E Roça, minha filha É porco E gal Porro e galinha Garra a galinha pelo pé E mata e papo moço E o porco, né? A carne de porco também Só que a carne de porco Eu tô evitando um pouco Porque a carne de porco Me dá um pouquinho mais gordurosa Vou pegar o telefone O telefone tá bom? Deixa eu pegar o telefone E mandar beijos Pronto, gente Nossa, passei minha mão Vem aqui, assim Com pimenta Então, vamos lá Beijos Beijos Para a Patrícia Pati Kelly Beijo, meu amor Ela perguntou assim Aqui, ó Eu sei que você gosta de frango Mas ainda não enjoo Não Eu gosto muito Peraí, ó Mas já vai falar com você Tem dias seguintes Que você tem comido Porque o frango é melhor Para quem tá de dieta O frango é a melhor opção E melhor opção também, né? Zélia Nascimento Beijo, meu amor Regina Liberato Beijo Tá outra aqui, ó Ele tem que se enfiar Todo jeito Tá aqui a cabecinha, ó Peraí, mãe Já faz você Jussara Solto Beijo Já vou ler aqui O seu comentário, tá? Jussara Edione Beijo, amiga Fabi Soares Beijo, Fabi É Fabiana, gente Eu falo Fabi Jositor 4 Jositor 4 Beijo Beijo Ah, foi a Josi, gente Foi a Josi A Josi que falou Você não pode mais salgado Porque quem faz salgado Não pode ter unhas grandes Engano o seu Eu vou gravar fazendo Com essas unhas E vocês vão ouvir só Eu uso luva Não tenho contato com o salgado Porque eu já não tenho contato Mesmo que eu uso luva E o único problema É que eu tinha que enfiar o dedo Assim, fazer aquele bonequinho Pra me rechear Mas, como vocês viram Eu, né Inteligentemente Tô usando o cabo Ou aquela faca Ou uma outra colher O garfo que eu tenho aqui Tá bom E A Jussara Solta Deixa eu ver Ela botou assim Tia Mel Pelo que eu estou te seguindo Com certeza Você já perdeu Até mais de 5 quilos Ô Glória Você está firme Tem que estar, amiga Se a gente não botar firmeza No negócio A gente não consegue, não É Se bem que Teve um dia aí Que eu dei uma escorregadinha Foi o que que eu comi, hein Acho que eu vou lembrar Que foi o que eu comi Ah Firme Hein Eu queria ter essa sua força Eu também tenho que perder peso Mas não estou tendo sucesso Em vez de perder Eu ganhei Eu ganhei quilos Eu estou muito aborrecida Não consigo Sou um desastre Você não é desastre Não, minha mãe Enquanto você botar assim Que eu sou um desastre Mas você é vitoriosa Tá Bota na sua cabeça Eu não consegui hoje Mas eu vou conseguir amanhã Entendeu Você vai vencer os seus limites E você vai conseguir Sou a derrota Não é não Você é escolhida por Deus Nós somos filhos de Deus Nós não somos derrotados Derrotado é o inimigo Em pessoa Não adianta Não consigo E olha que Meu Nem é tanta perda de peso Eu sou diabética Tomo insulina Cinco vezes por dia Nossa Eu tomo insulina Eu acho que eu amareço rapidinho Nunca consigo ajustar Ou baixa demais Ou sobe demais A minha também É meio psicológico Ah, então eu vou procurar um psicólogo Amiga Tenho muita ansiedade Eu também E depressão Depressão eu não tenho Faço acompanhamento Com o psicólogo Então Vai só que o psicólogo Sendo dificuldade Vai ser perda de peso Né Pode ser algo mais Né Como uma amiga me falou aí E psiquiatra Preciso de remédio Senão eu fico numa situação triste Mas estou tão feliz por você Minha amiga Você vai conseguir No No meu caso Por ser diabética A coisa fica feia Viu Ela já chegou Misericórdia 500 Amiga Não dá nem pra acreditar E por incrível que pareça Eu odeio café Doces São muito pouco Que eu gosto Não sou chegada Mas acredite Que agora Com o tratamento Está me dando vontade De comer doce E nem refrigerante Eu gostava Café não gosto Nem do cheiro Beijos amiga Força aí Amiga é assim mesmo Sabe Como você está tomando Remédio A insulina Esse foi os beijões Tá gente Como você está tomando A insulina É É para poder baixar O açúcar E o organismo Ele vai tentar Te dar O que é isso Filho da tua cabeça Machucou Ele vai tentar Te dar Um jeito De você Repor o açúcar Entendeu O que é isso Gerrado no pelo Agora não vai ver Paulo Telefone Enfim O organismo O organismo Pretende É fazer Essas armadilhas Com a gente Eu dei Uma desviada Aqui Foi no pão Gente Estava com muito Sabe o que acontece Paulo comprou pão Chegou com pão Quentinho Torradinho De noite De tarde Nem de tarde Para noitinha Porque aqui Isso é pão Até seis horas da noite Aí ele chegou Com pão Torradinho Espera aí Você quer Já vou te chamar Fica calma Nem esperou Eu chamar Aquele aqui Olha só Meu Deus do céu Tu é muito abusado Aí eu fui lá Peguei o pão Tirei o miolo Tirei o miolo E passei uma manteiguinha Assim bem pouquinho E comi Mas como eu não estou Comendo pão de manhã Por causa do jejum intermitente Eu acho que nem Assim De repente Por causa do horário Que eu comi Aí pode ter sido Foi E ela dizia uma coisa Para você Me deu uma consciência Pesada Você não deu noção Meu Deus do céu Então gente Eu vou ficando Por aqui Eu hoje mais cedo Não estava Psicológico Muito legal não Sabe Eu estava meio Porque é tanta coisa Que está aparecendo Mas é assim mesmo Vou entregar Minha vida Meu destino Minha vida Na mão do Senhor Que o mais Ele vai lá por mim Eu estava realmente Mais triste Gravei para outro canal Quanto o outro canal Ele está flopado Sabe aquele dia Que só vem notícias Que não são agradáveis Hoje foi esse dia Foi só notícia ruim Mas O choro Durou uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Né? A notícia não foi nada boa Hoje nem médico Fui ver o meu trabalho Fiz a entrevista Mandou aguardar É O canal meu também Que passou por uma avaliação Várias coisas negativas Né? Mas Tá bom Tá bom Tá na mão do Senhor Confio nele Porque Quando Deus quer agir Ninguém consegue impedir Né? Vou ficando por aqui Meus amores Hoje eu estou feliz Se eu conseguir Estou conseguindo Emagrecendo Toda boba Gente Olha aqui Eu estou toda boba É uma conquista Gente E por favor Deixa o comentário Para a Tia Mel Continua me apoiando Gente Por favor Eu conto muito Com a ajuda de vocês Entendeu? As pessoas falam Que eu trago um pouco Da minha vida Da minha intimidade Não Da minha vida Pessoal Para cá Mas gente Olha só Vou dizer para vocês Eu não tenho pai Eu não tenho mãe Meu irmão mora muito longe Eu não tinha irmã Não tive irmã Basicamente assim Meus parentes É eu Meus filhos E meu marido Então eu gosto De conversar E desabafar Com vocês Entendeu? É como se eu estivesse No divã E conversando com vocês Lógico Tem as pessoas Que eu não interpreto Dessa forma Tem as pessoas Que vão vir aqui Com negatividade Para falar isso E aquilo Outro Mas eu não estou Me importando Com isso não Gente Olha só Uma coisa Que eu botei Na minha cabeça E eu ouvi No canal Da Tati Ela vai ser Tati preta e branca Para vocês É Que a gente não vai Agradar a todos Porque nem Jesus Agradou Né? E o que a gente deve fazer Ignorar os comentários Ruins e deletar Porque essa ferramenta Que o YouTube Dá para a gente É isso que eu estou fazendo Comentou Não gostei Eu não vou bater boca Eu não vou discutir Não vou trazer Para o meu coração Não Eu só quero dizer Para o meu coração Coisas que são boas Coisas ruins Eu estou descartando Sabe? Eu não quero Deus se alega Do coração puro E eu quero continuar Mantendo o meu coração Assim, puro Então o que não me agrada Eu vou ali Tum E deleto Não vou bater boca Eu não vou deixar a resposta Eu não vou deixar nada Porque a vida é bela Deus me deu A vida Ela me deu A vida Para cada um Para cada um Viver sua vida E a gente Viver ela da melhor Forma possível E eu escolhi Agora essa É a minha atitude Beijo meus amores Fiquem todos com Deus Que bom Até o próximo vídeo O neném de mamãe É isso que ele quer Ele quer deitar Tchau gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Esqueça de deixar seu like E tchau Tchau Coração Dá tchau Meu filho Meu filho Tchau Tchau Tchau